E ainda falando em trânsito, uma mulher ficou ferida após bater na mureta de proteção de uma farmácia. Foi na Avenida Manuel Dias, aqui em Salvador. Além da mureta, o veículo também atingiu um posto de iluminação pública e um hidrante. A vítima recebeu os primeiros atendimentos por uma equipe do SAMU. Ainda não há detalhes sobre o estado de saúde dela, nem o que teria provocado esse acidente.